Olá amigos, Flávio Venturini. Estou aqui nesse manguezal da Bahia, nesse paraíso da natureza. Uma das coisas que a gente mais tem que preservar na nossa natureza e dentro de nós, nossa saúde, nossa integridade, nossa felicidade, amizade, aos amigos, à família, a todos que nos cercam. Eu quero aproveitar para agradecer a todos que me seguem, que enviam mensagens, que vão aos shows, ouvem meus discos. Muito obrigado a todos vocês. Esse carinho é muito importante para a gente. Espero que a gente mantenha esse contato cada vez mais estreito em 2019. Desejo a todos um feliz ano novo, com muitas felicidades, paz, amor, saúde e prosperidade. Tudo de bom. Feliz 2019.